olá galera olá goleiros então vamos falar aqui de pão infinito eu queria ensinar vocês como é que baixa o pão infinito que tanta gente pesquisou e não achou mas eu vou abaixar aqui pelo chome pelo google pela internet um desses dois três né vamos aqui no show vamos pesquisar ou digitar o rl você vem aqui em infinito nova versão com infinito nova versão por você vem em is aí vai você vem no pão você vem nesse daqui ó download ou 146 um grátis android o pc o que quando você clica nele nesse daqui que apareceu uma coisinha azul nele e você vem vem é isso é o povo dinheiro infinito android a ps br viu vocês que então vem pra baixo aí você clica aqui ó em download eu não vou baixar de novo porque eu já tenho né apareceu no download e depois você pega e e aperta lá deixa eu apertar aqui no download galera meu celular tá um pouco lento samsung j3 né aí você pega e aperta aqui no meu tem continue download porque eu já baixei né então você aperta aqui nesse daqui que tem continue download então vai aparecer download então nosso vídeo que eu tô fazendo só é esse e tchau galera galera do meu canal e aí e aí e aí